A cada dia nós vemos sair novas moedas virtuais pelo mundo e recentemente algumas pessoas me perguntaram, e no Brasil não tem? Tem sim, tem uma moeda virtual brasileira que foi lançada em abril de 2020 no valor de 3,50, atualmente já está a 5,72. É uma moeda 100% segura, uma ótima opção para os investidores aí, investimento a longo prazo, que saiu a 3,50, já está a 5,72 já. Só você baixar o aplicativo no Play Store, lá dá para você fazer depósito, transferência e etc. E até de 3 a 5 dias úteis as moedas já estão na sua conta. É muito, muito, muito fácil de mexer mesmo. Para adiantar aqui, eu não estou ganhando nada com isso, isso, tá bom? É apenas uma informação aí para a galera que não sabe, muita gente não sabe. Então, o Bitcoin, por exemplo, quando foi lançado, ele não valia nada. Hoje o Bitcoin está lá, né? O valor está só que sobe. Então, o BDM é uma moeda muito promissora mesmo. Eu creio que vale muito a pena os investidores investirem, principalmente investimento a longo prazo. Segura, criptografia de ponta a ponta, muito segura mesmo, chave única. Então, não há como ter ataques de hacker e etc, etc. Vale muito a pena. E outra, a cada dia, novos comércios estão cadastrando no site do BDM para que eles possam receber dos clientes em BDM. Então, já existe diversos comércios, salão de beleza, pecuária, supermercado, etc. Diversos comércios que já se cadastraram no site do BDM para receber dos seus clientes em BDM. Então, com o seu BDM, você pode pagar e pode receber também e vender. Então, cara, vale muito a pena mesmo. Dá uma conferida aí. Vale muito, muito, muito a pena mesmo. Já está R$ 5,72 hoje. Eu acabei de olhar minhas moedas, que já estão R$ 5,72. Então, é uma moeda muito promissora e brasileira. E a primeira e a única, por enquanto. Nós vemos aí Bitcoin, Aleticon e é diversas moedas, diversas moedas mesmo. Só que são moedas que nós nem conhecemos direito, muitos não conhecem. E nós temos um aqui, nossa, do nosso país. Então, é melhor do que você estar deixando seu dinheiro no banco aí. No aplicativo, ele é só você e sua chave, só. Não tem interferência de ninguém. E outra, você não vai estar refém daqueles juros abusivos que os bancos cobram. Se você for ver o preço do dólar, o BDM está valendo mais que o dólar. Valendo mais que o real, valendo mais que o dólar. Então, galera, é isso aí. Uma informação aqui rápida. Aparentemente simples, mas valiosa, tá bom? Simples, mas valiosa. Se você quer começar aí outra, você pode baixar, cadastrar lá e investir a partir de centavos. Você pode começar a investir. Então, vale muito a pena, beleza? Se gostou, curte, comente aí embaixo aí. E se inscreva no canal para dar uma força para a gente aí. Um abraço.